Oi gente, no vídeo de hoje vamos fazer um react aqui de um vídeo que eu achei interessante o título que é Fails Compilation Vídeos que não deram certo, vídeos meio que engraçados e a gente vai reagir aqui, então bora lá Vai, deve ser uns coco Não vai dar certo isso, no estágio Claro que não vai dar certo, velho É já, 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 tá bom Ai, meu Deus Pô, desperdiçou cara, e olha só cara, é molho né, achei barbecue Caraca, ai E aí Obrigado, cara Obrigado, cara Obrigado Obrigado So, the chair is definitely broken. How do you get out of it? I'm going to very slowly try and stand up. Ai! Ai! Oh, no! It's okay. It's okay, Daddy. It's okay. I... 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 Just want to show you guys this cake that I baked earlier. It's got a few... Hey, yeah, you baked! You know Mum boy from us? No, she didn't! Yes, she did! Guys, I flip my needle nail in a new tablet today. What? No! 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 uma poca quase foi quase não não vou me comer não não vou mesmo E aí E aí E aí ok Maka, Maka. Se você quiser ver o vídeo, não esqueça de deixar de me lembrar. E aí? Ah! 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 Que isso foi? Cheio de cinza? To horror demais! Que que eu... Simbou, né? Ou é cinza? Ou é cinza? Ah! Que nojo! Ai! Tchau! 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 vai tomar vai mano tadinho ah meu deus gente tem a patinha não tem o movimento mas não tem hai hai sợi mong bpture hâm cú dê trái tui 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 Não vai mais. 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 Olha a boca aqui. Existe, senhor. Onde está o chão, Dina? Hum? Ei, meu... Meu Deus, meu irmão. Caramba! Oh, meu Deus! Está cair. Eu tenho AC na minha boca. Amigos! Amigos! Essa cadeirinha aí, ó. Essa cadeirinha aí não aguenta, não. Não vai. Ah! Não vai. Como você está? Muito bem. Você tem os tacos? Sim, senhor. Eles dizem que eles são calados, mas... Eles são bastante líquidão para mim. Faz um pouco. Escuta. Você tem o diferente. Você tem a carne de coco, né? Eu AM aprendizado. Eu tenho um pouco. Eu tenho um outro. Você tem um certo? Eu tenho um certo. O que é isso, gente? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?